Diretamente é, restante Love Fuck É o GF do vídeo, me marca lá no Brasil Um brinde pra nós, que trabalhou muito esse ano Uns pensa que é boy, outros pensa que eu tô traficado Uma goma pra minha coroa, eu já tô quitando Pra recompensar o tempo que a velhinha vem lutando Olhos revoltados, tão pro lado alto, tão pro lado alto Dos graves na caixa, ele está ficando bravo Uns incomodados, tá pousado na nossa vitória Vontade dos fracos, é querer nós na derrota E se eu falar, o gato derrubou E eu contei, eles vão duvidar e vai falar que eu roubei Trafiquei, mas nunca vão falar que eu só quis ter Porque eu passei Talvez eles falam, mano, teu mano Nós vai multiplicando Os trapos, fotos, sorte e malandro As carreiras rebaixadas, a laranja de espaço E os graves arregaça Talvez eles falam, mano, teu mano Nós vai multiplicando Os trapos, fotos, sorte e malandro As carreiras rebaixadas, a laranja de espaço E os graves arregaça E se eu falar, o tanto derrubou O que eu comprei Eles vão duvidar e vão falar que eu roubei Trafiquei, trafiquei, mas nunca vão falar o que eu passei O que eu passei Sofrimento pra nós foi escola Todo erro virou disciplina Mas entrava no jogo de sola Caixa d'água pra nós foi piscina Imagina como é que era o clima O asfalto era nosso tapete Desde os oito sonhando na esquina Fugindo de bala, sou colete Mas é que a vida tem dessas mirabolância Hoje nós troca de robô e de fragância Um jacaré nós tem pra cada circunstância Tô muito chato, mas é culpa da elegância Tão deixe eles falando Meu mano, nós vai multiplicando Os trapos, votos, sorte e malandro As carreiras rebaixadas, a laranja de espaço E os graves arregaça Tão deixe eles falando Meu mano, nós vai multiplicando Os trapos, votos, sorte e malandro As carreiras rebaixadas, a laranja de espaço E os graves arregaça Você vive querendo o que não pode ter De onde estou a minha família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender Zero um sempre foi ela, zero dois você Quero que minha ex vai pra puta aqui, pode Então para de falar que ele é seu Marido do seu não é presente de ser Já vi brabo no YouTube Agora Lito, só o LC Red do YouTube Tá entendendo? Esse é o papo, valeu? E tu vai tomar um papo Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Cala Lica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um papo Malaiada vai rolar Malaiada vai rolar Porque o meu Manoelson do YouTube Tá em outro Tô patamar Deixa eu te falar Sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balão subir não vai aterrissar Não vou parar Não vou parar Já sei que todo mundo quer um pedacinho É que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar E tá no teu olhar Se eu comecei vou terminar Então Despegue na tua cara Que a menina é brava E você vai Despegue na tua cara Que a Luiz é brava E você vai Despegue na tua cara Que a menina é brava E você vai Despegue na tua cara Que a Luiz é brava E você vai Deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balão subir não vai aterrissar Não vou parar Não vou parar Sei que todo mundo quer um pedacinho É que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar E tá no teu olhar Se eu comecei vou terminar Então Despegue na tua cara Que a menina é brava E você vai Despegue na tua cara Despegue na tua cara Que a menina é brava E você vai Despegue na tua cara Que a Luiz é brava E você vai Despegue na tua cara Desce, desce, desce Ah, desse jeito tá foda Causada no YouTube, causada na porra da página Briga na porta do colégio, pau quebrado Tudo por causa dele Nelson do YouTube Ô piranhão Desce, desce, desce Vai, bola pro pai Marovinha vai Descendo, descendo Visão nos amigos, já vi brabo no YouTube Agora amido, que é o LC hat do YouTube Tá entendendo? Esse é o papo, valeu! Tô ligado na tua que tu adora essa vida Não dá pra eslizar em cima da Tô ligado na tua que tu adora essa vida Não dá pra eslizar em cima da Tô ligado na tua que tu adora essa vida Desce, desce, desce Balaiada vai rolar Balaiada vai rolar Porque o mamão do Elson do YouTube Tá em outro patamar Desce, desce, desce Vai, bola pro pai Vai, bola pro pai Vai novinha vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai Vai novinha vai Descendo, descendo Não dá pra eslizar em cima da Tô ligado na tua que tu adora essa vida Não dá pra eslizar em cima da Tô ligado na tua que tu adora essa vida Tô ligado na tua, que tu adora essa vida Tô ligado na tua, que tu adora essa vida Quis se envolver porque tá com saudade Pra voltar pra casa, dançado, com a perna trevendo Travo no movimento Se tá se tá com saudade Gosta que tu dá a fé Jogando, 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 jogando Jogando, 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 jogando Cansa, seu bumbum balança Tu desce, balança, balança, balança Deixe seu corpo balançar Cansa, seu bumbum balança Tu desce, balança, balança, balança Cansa, seu bumbum balança Tu desce, balança, balança, balança Cansa, seu bumbum balança Tu desce, balança, balança, balança Cansa, seu bumbum balança Irmãos, esse aí é o Elson do Youtube, o pai da Faquistão, vitória na guerra! Não importa se ela pô tá muito tempo, se ela desce, sobe no talento, ela é puta mas também tem sentimento, ela é puta mas também tem sentimento, ela tá que não parar, tá que não parar, tá que não parar, tá que não parar, se eu ver porque tá com saudade, pra voltar pra casa, cansar, com a perna tremendo, tava no movimento, Senta, se tá com saudade, eu posto aqui, tu tá da frente, jogando, 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 dança, seu Bumbum balança, tu desce, balança, balança, balança! Essa é o Bumbum balança! Vai com o mundo fazendo Olha e baba Olha e baba Olha e baba Meu Manoel, sou do Youtube Pitbull de raça Mais uma vez O tempo foi mais forte que eu O prêmio da FM Tudo aconteceu O risco e balão Eu confesso que já estava na onda Você chegou e me pediu De novo no banco do carona Agora eu não paro mais A onda que eu tô e não paro mais O que eu tô e não paro mais O que eu tô e não paro mais Você tá firma, outra vez em cima Você tá firma, outra vez em cima Minha rapaz, eu levei Saudade que eu ficava, mano Mas o rave Mais forte que eu Tudo tudo aí da FM Tudo aconteceu Na minha telpente, ela já vem e fala Pra fazer minha mente, com papinho safado Faz diretamente, meu mano fraco Aposto de sentido, mano acabou Colocando a mão pro dentro, não chove Não foi tão caralho até se afim Só que eu tô esquecendo que a nossa voz Tá rindo, tá rindo, tá rindo, tá rindo Tá rindo, tá rindo, tá rindo Tá rindo, tá rindo, tá rindo Foi assim que eu mais fiz Agora a vida Só o lc hat do YouTube Tá entendendo Esse é o papo, valeu Foi pro palo, mas Sem medo de ir pro palo, mas Onde eu tô pro palo, mas Senta firma, outra vez em cima 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 Senta firma, saudade que não acaba Senta firma, outra vez em cima Só mais uma vez Foi mais forte que eu O a do Raira é feliz Tudo aconteceu, tudo aconteceu Tudo aconteceu, tudo aconteceu Tudo aconteceu, tudo aconteceu Tô falando só de perder Sabe o que as novinhas quer? Sabe o que as novinhas quer? Bota a mão no joelhinho Hoje só tô ouvindo eles É o som do Youtube Essa é o que lancei Sabe por que novinha? Tudo começou Tudo começou Tudo começou no Santamaro 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 Tá arritmado Ô mulher tu tá tarada Vem de quatro Vem de quatro Eu te escoro Eu boto Eu boto Aproveita bem por cima Vem por cima Que minha pica tá no óleo O baile eu gosto da sua piroca, eu fico doidinha quando volta a raiva no chata Eu fico de quatro, dois de cor que você faz, me come gostoso depois eu faço um boquete Eu já te falei que eu gosto de sentar, eu vou sentando, eu vou sentando, eu vou sentando, eu vou sentando Eu sinto, 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 eu sinto Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto Vizamos amigo, já vi brabo no YouTube, agora bonito, só o MC hat do YouTube, tá entendendo? Esse é o papo, valeu! Eu sinto, 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 eu sinto Eu sinto, 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 eu sinto Eu já te falei que eu gosto de sentar Eu vou sentando, eu vou sentando, eu vou sentando, eu vou sentando Eu vou sentando, eu vou sentando, eu vou sentando sem parar Sentando, 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 sentando sem parar Eu sento, 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 sento de pegar Eu sento, eu sento, eu sento, eu sento É o melhor que chegue em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar pro banco Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara, na rabata ou mata Irmãos, esse aí é o Elson do Youtube, um par na facção Vitória na guerra Você é maldito, gostoso Toma, toma, toma Bota, bota com pressão É o melhor que chegue em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar pro banco Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara, na rabata ou mata Vem novinha, pô, caô, joga a música, zoa no chereca Bó, 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 bó Então senta, sua cachorra, vem foder a noite inteira Toma, toma, toma Toma, 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 Toma 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 Toma, 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 toma 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 Toma, toma Toma, toma, toma É o melhor que chega em Bras E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá Se eu não me arrumar pro barco Eu pedi pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai, já se prepara na rabata Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Os menino é ruim Toma, toma Toma, toma Toma, toma Bota, bota com pressão Aus, bota, bota com pressão Bota, bota com pressão É o dia que chega em Brasília, choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar pro rato Tu pediu pra eu te botar, e eu boto com pressão Então vai já se prepara na rapa tomar tapão Vem novinha com o caô, joga a música sua no sereca Papapa para o corpo igual você não soa a cachorra Vem foder a noite inteira Toma 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 tomaособal Toma 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 pau Toma 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 pau Toma Maú toma 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 teve um pulitão pra fazer Toma 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 hoje Toma 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 Tom Eu sou uma синh태 Eu sou uma amiga Ele ajuda a pitar Mediantee Eu sou uma! Eu sou uma energia Ah, desse jeito tá foda Causada no Youtube, causada na porra da página Briga na porta do colégio, pau, quebrança Tudo por causa dele É o som do Youtube Ô, piranjá Su, 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 su Sucessada com as gata Churrascada e piscina Ei, meu mano, aperta Pra babar Elas entra no que? Elas, 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 elas Elas pula na piscina 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 Malaiada vai rolar Malaiada vai rolar Porque o meu Manoelson do Youtube Tá em outro Tô patamar Com as gatas Churrascada e piscina Ei meu mano Ela tá brava Pra elas entrarem no clima Elas pula na piscina Depois pula na piscina Depois pula na piscina Ela tá brava Ela tá brava DJ Jazz É, tá ligado que a minha vida é assim Márias piranha correndo atrás de mim Tudo querendo usufruir do meu gin é assim Tadinho do meu dinjim Mas tem, uma que faz a minha mente pirar Pra recordar jogo fumaça pro ar Pra recordar jogo fumaça pro ar Que menina, perigosa Quero replay daquela noite ela sentando na piroga Atrevida, venenosa Eu viciei na sentada da loira da xereca rosa Que menina, perigosa Quero replay daquela noite ela sentando na piroga Atrevida, venenosa Eu viciei na sentada da loira da xereca rosa Que menina, perigosa Quero replay daquela noite ela sentando na piroga Atrevida, venenosa Eu viciei na sentada da loira da xereca rosa Tá ligado que a minha vida é assim Márias piranha correndo atrás de mim Tudo querendo usufruir do meu gin é assim Tadinho do meu dinjim Mas tem, uma que faz a minha mente pirar Pra recordar jogo fumaça pro ar Pra recordar jogo fumaça pro ar Pra recordar jogo fumaça pro ar Que menina, perigosa Quero replay daquela noite ela sentando na piroga Atrevida, venenosa Eu viciei na sentada da loira da xereca rosa Que menina, perigosa Quero replay daquela noite ela sentando na piroga Atrevida, venenosa Eu viciei na sentada da loira da xereca rosa Que menina, perigosa Quero replay daquela noite ela sentando na piroga Atrevida, venenosa Aqui na penha, baile da, baile da, baile da, baile da penha Olha o papa, meu Manuel, sou do YouTube, pitbull de raça Eu ativei o modo, foda-se a putara e a minha guarda Se isso fosse bom, eu ainda namorava Maldita de ex me ligando de madrugada E arrependo que a outra deu uma sentada E a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Aqui eu pego outra, ela volta de uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara Aqui eu pego outra, ela volta de uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara Na sua, tinha mais carinho Que no frog, que me dá um jeitinho Eu ativei o modo, foda-se a putara e a minha guarda Se isso fosse bom, eu ainda namorava Maldita de ex me ligando de madrugada E arrependo que a outra deu uma sentada E a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego pra ela voltar, não vai sentar E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego pra ela voltar E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego pra ela voltar, não vai sentar E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego pra ela voltar E ela joga, joga, joga na minha cara Na sua casa tem carinho Tinha no frog, que ele dá um jeitinho Jogue, brigadeiras, derrite putaria pra elas Pois é, cala, essa amiga é tão gostosa Vamos ver até a noite é pro c*** começar Nada é brinca de sentimento, é c*** Senta com as amigas, nada implica, pode começar Vem rebolando pra s*** Vai rebolando, vem jogando pra s*** Tá um busão do 150 Que elas gostam da velocidade alta Diz pra mim que cê não adora um favelado Todo tatuado com cabelo disfarçado Diz pra mim que nós não precisamos de grana Que ela é 24 sempre em busca de fama Diz pra mim que cê não adora um favelado Todo tatuado com cabelo disfarçado Diz pra mim que nós não precisamos de grana Que ela é 24 sempre em busca de fama Vem rebolando com as s*** Vai rebolando, vem jogando com as s*** Diz pra mim que cê não adora um favelado Tudo não adora um favelado Diz pra mim que cê não adora um favelado Diz pra mim que nós não precisamos de grana Todo tatuado com cabelo disfarçado Diz pra mim que nós não precisamos de grana E eu não levei de quatro, sempre em busca de fama Diz pra mim, esse ano adoro favelado Todo tatuado com cabelo disfarçado Diz pra mim, que o ano precisa de grana E eu não levei de quatro, sempre em busca de fama Vem rebolando com essas Vai rebolando, vem jogando com essas Tem um busão no set e cinquenta Que eu mais gostei na velocidade alta Irmãos, esse aí é o Elson do Youtube O pai do Paquistão Vitória da guerra Desse jeito tá foda Causada no Youtube, causada na porra da página Briga da porta do colégio Isso por causa dele Elson do Youtube Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se vai ter bailão, se vai ter festinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se vai ter bailão, se vai ter festinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda tu dança e mexe, balança Na onda da nave, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Deixa, 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 deixa Na onda da onda, vou dançar Na onda da nave, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Deixa, 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 deixa Na onda, onda do dança e mexe, balança Na onda da nave, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce, gostoso Desce, desce, gostoso Na onda com o dança e mexe, balança Na onda da nave, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce, gostoso Desce, desce, gostoso Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se vai ter bailão, se vai ter festinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se vai ter bailão, se vai ter festinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda do dança, mexe, balança Na onda da nave, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce, gostoso Desce, desce, gostoso Na onda do dança, mexe, balança Na onda da nave, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce, gostoso Desce, desce, gostoso Na onda do dança, mexe, balança Na onda da nave, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce, gostoso Desce, desce, gostoso Na onda do dança, mexe, mexe, balança Na onda da nave, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce, gostoso Desce, desce, gostoso Não fique estressadinha Calma amor, não se exponha Não fique estressadinha Calma amor, não se exponha Você é tipo pantufo Em casa é gostosinha Mas fora faço vergonha Mas fora faço vergonha Tuts, 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 tuts Quero ver Hoje eu fico com a outra A pessoa tem você Tuts, 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 tuts Quero ver Hoje eu fico com a outra A pessoa tem você Tuts, 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 tuts Quero ver Tuts, 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 tuts Quero ver Não fique estressadinha Calma amor, não se exponha Não fique estressadinha Calma amor, não se exponha Você é tipo pantufo Em casa é gostosinha Mas fora faço vergonha Mas fora faço vergonha Olha e bata Meu Manuel, sou do Youtube Pitch ou de raça Tuts, 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 tuts Quero ver Hoje eu fico com a outra Hoje eu fico com a outra A pessoa tem você Hoje eu fico com a outra A pessoa tem você Tuts, 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 tuts Quero ver É o New York, chegue em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Se eu não me arrumar Tu pediu pra eu te botar E eu boto em compressão Então vai já se prepara Na rabatomata Na rabatomata Na rabatomata Então vai já se prepara Na rabatomata Se eu não me arrumar De maior Já Tu pediu pra eu te botar E eu boto em compressão Eu vou botar Vou botar Vou botar Popressão, poppoppa, 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 poppissão Compreedido eu te botar, e eu bato com pressão Então veja, se prepara na raba com matapé Amigo, é o sombio aqui é bestoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Come de costume, né? É o Nia que chega em prazo e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar Tu pediu pra eu te botar e eu boto em compressão Então veja, se prepara, na rabatomata É o Nia que chega em prazo e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar Tu pediu pra eu te botar e eu boto em compressão Então veja, se prepara, na rabatomata Na rabatomata, na rabatomata Então veja, se prepara, na rabatomata Bota, bota, bota vão, bolado na roupa que é gostosa P-p-p-para na roupa que é gostosa P-p-para, para, para na roupa que é gostosa Qual a sua idade? Señora De maior, já percebeu Pediu pra eu te botar, e eu boto com pressão Eu vou botar, vou botar, vou botar pra maçucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra maçucar Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Compressão, eu pedi pra eu te botar E eu boto compressão Então veja se prepara na rabatomata Eu sou uma família, mas eu gosto é do perigo Vou tentar pros faixa preta, mas é tudo no sigilo Ela só quer quem é do corre Só senta pra sentar de bloque Ela quer correr perigo na treta do desenvolvido Conhecida no sangue como Maria Bandir Soca, 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 soca Soca, 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 soca Fica de pato na cama que eu boto na chata e você dando grida Fica de pato na cama que eu boto na chata e você dando grida Fica de pato na cama que eu boto na chata e você dando grida O fato de você faz coisa é quando sai em mim com uma Galle de rajada Eu sou moça de família, mas eu gosto é do perigo Vou sentar pros faixa preta, mas é tudo no sigilo Ela só quer quem é do corre Só senta pra sentar de bloque Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos Conhecida no céu, como Maria Bandido Os amiguin que brotam de pedido Mas elas quer, quer, quer os amigos da pola Puxa, puxa lá nas castas, radinho na cintura Soca, 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 so Eu sou um cara inteligente, parou do meu lado Ficou olhando pro meu pente, ficou atrasado Cabelo cortadinho, com a fada da Lacoste O Paulinho que falou que essa mina é mercenária na chota Ela é rica, não cozinha, é milionário O Didi que falou que essa mina é mercenária na chota Ela é rica, não cozinha, é milionário O Luan que falou que essa mina é mercenária na chota Ela é rica, não cozinha, é milionário Irmãos, esse aí é o Elson do Youtube O pai da facção, Vitória na guerra Ela me viu na fazão Eu sou um cara inteligente, parou do meu lado Ficou olhando pro meu pente, ficou atrasado Cabelo cortadinho, com a fada da Lacoste Bigode infininho O Paulinho que falou que essa mina é mercenária na chota Ela é rica, não cozinha, é milionário O Didi que falou que essa mina é mercenária na chota Ela é rica, não cozinha, é milionário O Luan que falou que essa mina é mercenária na chota Ela é rica, não cozinha, é milionário Gosto tanto, tanto de você, mas não vou mudar Porque eu já mudei de vida, eu lembro das antigas Quando tu me jogou no lixiquém, reciclou foram todas tuas amigas Agora todas elas sempre quica, elas sentam, quica, elas sentam, elas sentam e quica Balançando todas as barraquinhas, elas sentam, quica, elas sentam, elas sentam e quica Eu vou te mostrar como é que faz, tá na base do look, música que vai Pedir meu perfeito que tu cai, vai mexer sua bunda aqui pro pai, vai mexer sua bunda aqui pro pai Balançando que música vai, vou fazer o que tu ares não faz Remolar em cima do seu ares, ares, remolar em cima do seu ares Olha como isso tá lindo, meu bumbum girando, e você sorrindo, tá me desejando Olha meu bumbum que lindo, tô ficando olhando, tá tipo emoji, a cara é babando Vou te dar, vou te dar, surra de bumbum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum Vou te dar, vou te dar, surra de bumbum, pa, pum, pa, pum, pa, pum Me mandou embora da tua vida, domina comigo por mensagem Vinte e quatro horas tu me liga com saudade, dá minha língua querendo matar vontade Que pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade Me sentando, me sentando, me sentando o verão Se acabou o amor que seja eterna, sacanagem Pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade Me sentando, me sentando o verão Se acabou o amor que seja eterna, sacanagem Pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade Me sentando, me sentando o verão Se acabou o amor que seja eterna, sacanagem Me mandou embora da tua vida, domina comigo por mensagem Vinte e quatro horas tu me liga com saudade, dá minha língua querendo matar vontade Que pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade Me sentando, me sentando, me sentando o verão Se acabou o amor que seja eterna, sacanagem Pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade Me sentando, me sentando o verão Se acabou o amor que seja eterna, sacanagem Pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade Me sentando, me sentando o verão Se acabou o amor que seja eterna, sacanagem Pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade Pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade Onde o vento vai deslizar Se você quiser eu largo tudo vão no mundo com você Espaciado, espaciado, espaciado Nessa nova pragação até ao bairro, da praia e caçoeia Então bota na escola, aonde o vento vai precisar Quando não haja quem possa, com a nossa felicidade Vamos tentar a vida também, aonde o vento vai precisar E o sol claro de estrela, porque a gente precisa Tomar um banho de chuva, um banho de chuva Então bota na escola, bota na escola Então bota na escola 1, 2, 3, vai! Bota na escola, bota na escola, bota na escola Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vem beber, não complica, sei que tu tá louca Vai de pato, vai mozão Sensualiza, vai e desce no chão Vai de pato, vai mozão Sensualiza, vem e desce no chão Já vem tirando a roupa, mas cê olha tudo lá Vem beber, não complica, sei que tu tá louca Vai de pato, vai mozão Sensualiza, vai e desce no chão Vai de pato, vai mozão Sensualiza, vem e desce no chão É o ingênuo, é o ingênuo É o ingênuo, é o ingênuo Joga fumaça pro ar Enquanto tu senta na piroga Joga a fumaça pro ar Enquanto tu senta na piroga Putaria, quase safada Queda pros amigos que tá de glauque anjado Esconde-te E sem suspeita Esconde-te É mais gostoso Então desce Fica assinar a copa, vai rolar resenha Tudo no sentido, tudo no esquema Se passa em balão, se passa em barinha Vou ficar na onda, vou perder a linha É o engenho Norma do engenho É o engenho Norma do engenho Ai, 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 ai Ser bandida é bom demais Olha só o que ela faz Quando vai pensar no pai Cai, 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 cai Na rua do pai, cai Cai, cai, na rua do pai, cai Cai, cai, na rua do pai Ser bandida é bom demais Olha só o que ela faz Quando vai pensar no pai Joga fumaça pro ar Enquanto tu senta na piroga Joga fumaça pro ar Enquanto tu senta na piroga Putaria, voz safada Queda pros amigo que tá de glauque anjado Esconde-te Esconde-te E sem suspeitar Esconde-te É mais gostoso Então desce Prova do engenho Só vai rolar resenha Tudo no sentido Tudo no esquema Se passem balão Se passem balinha Se passem balinha Vou ficar na onda Vou perder a linha Tá ligado que a minha vida é assim Pera as piranha correndo atrás de mim Tudo querendo usufruir do meu gin Tudo querendo usufruir do meu gin assim Tadinho do meu gin-gin Mas tem uma que faz a minha mente pirar Pra recordar jogo fumaça pro ar Pra recordar jogo fumaça pro ar Que menina, um perigosa Era o replay daquela noite Ela sentando na piroga Atrivida, um venenosa Eu viciei na sentada da loira da xereca Que menina, um perigosa Era o replay daquela noite Ela sentando na piroga Atrivida, um venenosa Eu viciei na sentada da loira da xereca Que menina, um perigosa Era o replay daquela noite Elas sentaram na pior atividade Invenenosa Eu viciei na sentada da lua da xereca Esse é o Elson do Youtube O astro do momento Tá ligado que a minha vida é assim As piranhas correndo atrás de mim Tudo que era usufruído Meu dia é assim Tá tinto o meu ginginho Mas tem uma que faz a minha mente pirar Tá ligado, jogou fumaça pro ar Tá ligado, jogou fumaça pro ar Que, que menina, perigosa Quero respeitar aquela noite Ela sentando na pior atividade Invenenosa Eu viciei na sentada da lua da xereca É, tá ligado que a minha vida é assim É, tá ligado que a minha vida é assim É, tá ligado que a minha vida é assim Pera as piranhas correndo atrás de mim Tudo querendo usufruído Meu dia é assim Tadinho do meu ginginho Mas tem uma que faz a minha mente pirar Pra recordar, jogou fumaça pro ar Pra recordar, jogou fumaça pro ar Que, que menina, perigosa Quero replay daquela noite Ela sentando na pior atividade Invenenosa Eu viciei na sentada da lua da xereca Que, que menina, perigosa Quero replay daquela noite Ela sentando na pior atividade Invenenosa Eu viciei na sentada da lua da xereca Que, que menina, perigosa Quero replay daquela noite Ela sentando na pior atividade Invenenosa Eu viciei na sentada da lua da xereca Tá ligado que a minha vida é assim As piranhas correndo atrás de mim Tudo que era usufruído, meu bichinho é assim Tadinho do meu ginginho Mas é, como a que faz a minha mente pirar Tá recordado, jogo fumaça pro ar Tá recordado, jogo fumaça pro ar Que menina tão perigosa Quero viver aquela noite, ela sentou na peró A bebida tão venenosa Olhei, gostei, tá p*** novinho Olhei, gostei, tá p*** novinho Se eu sento, te juro, não saiu de cima, rebolo gostoso, não deixo Se eu sento, te juro, não saiu de cima, rebolo gostoso, não deixo Olhei, gostei, tá p*** Olhei, gostei, tá p*** novinho Se eu sento, te juro, não saiu de cima, rebolo gostoso, não deixo Se eu sento, te juro, não saiu de cima, rebolo gostoso, não deixo Se eu sento, te juro, não saiu de cima, rebolo gostoso, não deixo Se eu sento, te juro, não deixo, não deixo Se eu sento, te juro, não saiu de cima, rebolo gostoso, não deixo Você tá te jurando, não saiu de cima, é balancos, só eu ia dar um pouquinho Zeta com zeta, com tudo novinha, zeta com zeta, com tudo novinha Agora monta, 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 monta Zeta com zeta, com tudo novinha, zeta com zeta, com tudo novinha Agora monta, 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 monta Olhei, gostei, tá p*** no novinho Olhei, gostei, tá p*** no novinho Seu cinto, te juro, não saiu de cima, rebolo gostoso, não deixa p*** Seu cinto, te juro, não saiu de cima, rebolo gostoso, não deixa p*** Olhei, gostei, tá p*** Olhei, gostei, tá p*** novinho Seu cinto, te juro, não saiu de cima, rebolo gostoso, não deixa p*** Seu cinto, te juro, não saiu de cima, rebolo gostoso, não deixa p*** Olhei, gostei, tá p*** Seu cento te juro não saiu de cima, é balão gostoso das tucuquim Seu cento te juro não saiu de cima, é balão gostoso das tucuquim Zeta com zeta com tudo novinha, zeta com zeta com tudo novinha agora monta, 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 monta Irmão, esse aí é o Elson do YouTube Vitória na guerra